Olá, senhores, eu me chamo Bruno Dalvi, eu sou trabalhador, estudante e pesquisador sobre educação infantil em toda a Baixada Fluminense, e hoje nós falaremos sobre a estrutura dos conselhos tutelares em Duque de Caxias. Duque de Caxias é uma das 13 cidades da Baixada Fluminense, é a mais populosa e a mais rica também. Duque de Caxias possui seis unidades de conselhos tutelares, cada uma delas possui cinco conselheiros tutelares eleitos pela comunidade, e também uma equipe para o seu funcionamento. Essa equipe é destinada pelo município, através da Secretaria de Assistência Social, através do CMDCA da cidade, ou seja, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar atua na garantia de direitos adquiridos das crianças e dos adolescentes, o Conselho Tutelar é uma resposta à Lei Federal de número 8069, e a Resolução Conanda nos instrui quanto à criação e o funcionamento destes conselhos, com também diretriz no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Resolução Conanda preconiza sobre a criação e o funcionamento dos conselhos tutelares em todo o Brasil. Saiba que em todos os municípios do Brasil terá pelo menos um conselho tutelar, aumentando assim a cada 100 mil habitantes, ou seja, uma cidade de 500 mil habitantes deverá ter cinco conselhos tutelares. Duque de Caxias possui atualmente uma média de um milhão de habitantes. Duque de Caxias deveria estar na sua transição entre o oitavo e o décimo conselho tutelar. No entanto, neste momento, nós temos apenas seis funcionando. Não preciso dizer que esses seis conselhos estão sobrecarregados, dado a demanda de serviços. Esperamos, sim, que o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, possa colocar essa pauta para frente o mais rápido possível. Quero dizer também que essa linha de vídeos que estamos fazendo não é para constranger a administração nem administradores do presente ou do passado. A minha missão é transformar o debate, vagas em creches e alcance ao direito popular em toda a Baixada Fluminense. Eu sou Bruno Dalvi, sou pedagogo, estudante, trabalhador e pesquisador sobre o assunto e você está pensando na cidade de Duque de Caxias. E se esse tema também te comove, se esse tema te interessa, interaja com o nosso vídeo, compartilhe, fale com seus amigos. Nós temos muita coisa a contar ainda. E, ao longo de 2021, nós vamos precisar de mil inscritos. Então, corre lá e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado.